Ó, estamos aqui com a Karina, a moça que colocou o Marcinho na cadeia Marcinho não, amigo, Bercinho, tá? O meu homem, tá? Ele pisou na bola comigo, ele me agrediu Eu não acho isso certo, tá? Ele é um cara agressivo Mas você levou ele pra cadeia mesmo? Eu levei, sabe por quê? Porque ele é agressivo, eu sou uma mulher bonita dessa, dá uma olhada, gente É, eu tô vendo aqui, olha só, ó Olha só que coisa linda, hein? Então ele não me merece Eu denuncio mesmo Vou ligar pro Bate, segunda-feira, pra futebol, quero ir na cadeia Eita, nada mais a declarar Tá nervoso, hein? Boa tarde, pessoal, primeira vez na minha vida que eu jogo bola, 42 anos 42 anos? Primeira vez que eu jogo bola no futebol Nunca fez um gol? Nunca Hoje é oportunidade, hein? Contra elas, hein? Contra elas é fácil, hein? Com certeza, eu vou fazer o gol Se eu fizer o gol, haja cerveja, hein? Haja cerveja, ó É isso aí mesmo, Fabiano? É isso aí, o Ilha de Palavra É o Ilha de Palavra? É a brincadeira sadia aí, Edson? Jogador caro, né? É caro, jogador caro É isso aí Estamos aqui com o jogador Márcio Márcio é um jogo festivo hoje Não, calma aí, calma aí Não é Márcio, hoje é Marcinha Marcinha? É Vai, vai lá Estamos aqui com o jogador Márcio Que está de Marcinha hoje Márcio, como é que é o jogo? Hoje é um jogo festivo, só pra brincar Bom, primeiramente agradecer a presença de vocês aí Que está prestigiando esse evento aí O evento do amigo nosso Cristiano Jogo Fest Sim Aí ele marcou esse evento Inicialmente era pra gente arrecadar alimento Aí como falou que tinha que se vestir de mulher Um monte de gente já saiu Se esquivou e tal Não sei por conta de preconceito Amiga, quanto tempo Olha, eu vim seu bofe com outro Ontem, vou te contar, tá? Ai, desculpa, amiga Nossa, ele é gatinho, né? A gente vem prestigiar também e apoiar aí Beleza, tá certo Então bom jogo pra você Obrigado, irmão Vamos fazer um golzinho aí Vamos tentar fazer um golzinho aí Tá certo Tá aí as garotas aqui do Independência E hoje no jogo aqui Fala, amantes do futebol Hoje é um jogo diferente As princesas contra os princesos Vamos dizer assim, Edson? Exatamente, Michel Ali Muitos jogadores estão vendecendo lá O time das mulheres Fez o toque Parecendo aquela mulher que vai no shopping, né, Edson? Exatamente, Michel Promete muito esse jogo, Michel O Nadão lembra muito a minha sogra Quando vai no shopping, Edson Tirou a bolsinha Ali é um jogo totalmente festivo Um jogo que vocês prometem pra levar alegria também Que é o futebol Aqui no campo do Independência Já solta a bola pro campo de ataque Já soltou pro Michel Meu xará Pode fazer o gol, Michel Faz o gol Tentou tirar ali Não conseguiu Passou a goleira Afasta do jeito que dava A goleira Recupera, fez o toque Ele descendo do jeito que dá O time dos homens no campo de ataque Já fez o toque Buiu Volta a bola aqui No campo defensivo Já solta Michel É todo o drible Conseguiu o Márcio A vagueira do jeito que tirou a bola, Michel Com categoria Essa Esse jogo vai dar o que falar, Edson Principalmente nas resenhas Mas é o mais importante A alegria O jogo aqui no Independência Jogo festa Jogo pra comemorar Márcio no campo de defesa Já fez o toque Fica ali do jeito que dava Abriu, Breno Fiz jogando Fez o toque de bola Falta ali em cima Uma das mulheres Recupera Recuperou Olha o gol Olha as mulheres Chegando pra fazer o primeiro gol Vem ali Consegue afastar do jeito que dava Tava sozinho ali o Henrique Com seu vestido florido Já vem ali Renê Vem Galo Vai chutar Galo Limpou bonito Pra fazer o primeiro gol Passa por todo mundo E foi pra fora Tava entrando ali o Carlinho Mas não deu muito certo A bola passou O Galo com a mini saia dele preta Tá com dor nas pernas ali Na verdade ele já tava sentindo, Edson Só que ele decidiu jogar E aparentemente apertou Tentou correr ali Mas Com saia, peruca Olha ela, Miguel Toda linda Parece a Joelma Oi, Joelma Fez o toque, Breno O time dos homens Fica tentando sair Campo de defesa Michel Já abriu a jogada Tenta ali Recupera Boa jogada Wilson Fez a inversão de jogada Jogo festivo que você acompanha No Ligado na Bárgia O jogo Geralmente acontece muito no final de ano Né, Edson Exatamente Se anteciparam um pouquinho O importante é Já está comemorando Né, bichão Comemorando Se divertindo E trazendo a alegria Que é o futebol Fazendo o toque Nibuiu Camisa número 7 Fazendo o toque Não vai eles, hein, Michel Tentou ali, mas A goleirona pegou Pegou Como é o nome da goleira, Michel? A goleira No meio de tantos nomes Vou falar o nome de quem está jogando O Itamar está de vestido preto com flor O Cristiano está de peruca Que mais parece mulher O... tem O Baia, que é o rosa E essa linda aqui, Michel Que está aqui do lado, ali, ó Essa princesa Essa princesa aí Daqui a pouco vai entrar aí No campo aí A garota Ali, voiu para a cobrança Ele e o Wilson Vai ali fazer o chute O goleiro Fez a defesa Goleiro ou goleira? É o goleiro, goleira É o Zé da Paz Vestido azul Já vem a bola Dá o chutão para frente Recupera Fez o toque Tentou Dá uma sainha É do jeito que dava Pode fazer a inversão de jogada Para dentro da área Para fazer o primeiro gol Gol das mulheres Olha ela aí Olha ela aí Dançando e tudo Ficou o seu caderno na frente Aqui do Michel Da hora do momento do gol Do gol ali A bola atrapalhando Fica brincando ali dentro da área Achou, Elma? Não quer saber de nada Fez o toque Recuperou Olha o time dos homens Buiu E fazendo o toque por ali Do jeito que dava Olha o time dos homens No campo de ataque Vai tentar o gol de empate Limpou bonito Mas vamos ver Juiz Já marcou Posição regular por ali Fez o toque Fazendo a sua gracinha Botando o ovo ali, Michel? Botando o ovo Enquanto o jogo está Eles ou elas, Michel? Elas estão na frente Elas estão na frente 1x0 1x0 Agora vem uma falta ali, né, Michel? É isso? É uma falta Que leva a perigo O quem é o mael Que eu falei Eu gritei na hora do gol É o de vestido verde E não preto Então o mael Não tem nada a ver com o gol Quem fez o gol Foi o Itamar Vai para a cobrança de falta agora Olha o time dos homens Tem o Buiu ali Para fazer a cobrança Tem o camisa número 17 E também, inclusive O Wilson Está por ali Vai para a cobrança agora O Wilson Montou a pancada Ela subiu E foi para fora O time dos homens Deixa a bola para lá E fazendo a lift Detou o lançamento Foi o gol O gol dos homens agora, Edson Será que é isso mesmo? Será que o juiz deu? Foi o gol ou não foi? Está na dúvida ali, Michel Fora a bola Volta aí Volta aí Volta aí Volta aí Volta o vale aqui Vamos para o vale Aqui, ó Vem aqui, ó Foi fora, filho Vem no lado aqui, ó Aí, ó Ele está emicendo Está muito perto Tem que afastar, gente Foi fora Foi fora Foi fora, Edson Foi fora Foi nada Olha Vem, Valentim Foi fora, amor Fala que foi fora, pai Ai, ui Um a um, né? Um a um Um a um Fazendo um toque por ali Hora sim ver o Mariel com a bola Já fez o toque Boa jogada Olha o time dos homens Para fazer O segundo gol Fez a gingada em cima do Breno Ajeitou para o Wilson Vai ligá-lo Itamar com a bola Fez o toque Tá só Colçamento feito Michel Abril Wilson Cruzamento feito por ali Muita gente na frente Vai tentar o segundo gol Gol Dos homens agora Ali Fazendo o segundo gol De virada Pleno Recupera 2 a 1 Jogo Descendo Tá valendo tudo Fazendo o toque O que aconteceu aí? Machucado Já tava machucado Vai tentar de brincar Com a rapaziada A gente Tem um espírito competitivo Esquece que tá machucado Vai forçar Vai tentar né Vai tentar um a um Jogo aí Nada Tudo bichiço dele Estoura A bola tá matando Nada Olha aí Abriu Boyu Soltou pra Michel No campo de ataque Vendecendo Lançamento feito Vai tentar o chute de longe Passou por ali Apenas tiro de meta Aí o Galo Voltando pro jogo Recupera Boa jogada Boyu Wilson Vem ali Pode fazer o chute de longe A boca indo por ali Vamos ver Se vai fazer o cruzamento Cruzamento sendo feito Tentou ali nas mãos Do goleiro O toque Galo Voltou pro maior de novo Já passou da linha divisória do gramado Vai fazer o toque Vou ver essa batalha Tá Vai Vai Desce Dois Dois Três Recupera Boa jogada Vem descendo Pode fazer o terceiro gol Pra brincar Pra fazer Pra fazer Despalma o goleiro Por ali Tava o Michel Sozinho Vai tentar outro chute Time dos homens Do campo de ataque Vai tentar fazer o gol Agora Fez o cruzamento Essa jogada que será feita Brincou A bola Fez o lançamento Houve o toque Recupera Michel No campo de ataque Vem descendo Olha o tipo dos homens Vai tentar Do jeito que dá Consegue afastar O princeso por ali Vem Michel Pra Wilson Vai estufar a rede Agora Wilson Espalma o goleiro No travessão Com vestido e tudo Saltou E ainda conseguiu Triscar na bola Pela em direção Ao travessão E lá vem descendo Recupera Boa jogada Entrou dentro da área Pra fazer o chute Quem sabe agora Michel Acabou subindo demais Fez o toque Vai tentar o chute Pro gol Galo Tenta daí Michel Puxou a perna Lá E o Galo Puxou de novo Ele quer jogar E fim desse Primeiro tempo Edson Isso mesmo E se eu fosse uma mulher Velho Tá babadonado Deus me livre Olha o Cris Olha o Rio Vamos lá Segundo tempo Que deu início Um bom tempo Vem Breno Sobrou Bonito Pra fazer o gol Das mulheres Pintor no travessão Muita reclamação Por ali O juiz falou Que não foi Segue o jogo Ali Breno Chegou um pouquinho Pesado Olha os homens Por ali Pra tentar fazer o terceiro gol Lembrando que tá Vai maior Dois Para os homens Um para os princesos Vamos dizer assim Fazendo o toque Boa jogada Tá Um jogo sem preconceito E fazendo o toque ali O chute Agora vai Para fazer a defesa Recupera por ali Ainda deu uma cochilada Mas tá valendo Dois a um Para os homens Em cima dos princesos Vai tentar fazer o chute Pode chegar o dois a dois agora Quem sabe agora Ótima oportunidade Olha lá Sozinho com a bola Vai fazer hein É pra fazer Bateu longe do gol Defende a goleira Showelma A goleira Showelma ali Já vem elas No campo de defesa Perdeu a bola Agora é um momento perigoso Pode sair o gol Atenção A goleira A goleira defendeu bem Saiu com os pés ali Fazendo o lançamento Recuperou Wilson Vem ali A goleira Tem duas garotas ali Michel de vermelho São as gracinhas Olha lá Essa que vai pegar na bola Olha Sobe Michel E levam Tem um talento incrível Edson Porque É batom É batom É horrível Algumas Mesmo na brincadeira Assustam um pouco Tem umas que parecem a Fiona São bastante Tem umas que parecem a Fiona Muitas figuras No campo da independência Foi difícil captar um gol Teve gente na frente Mas segue 2x1 Donando Ah vai o Wilson O Wilson é o cara mais bravo Lá vai na traquinagem Ali o Wilson Ficou Sem o shot por ali Vem fazendo o toque O Wilson não dá no Fabiano Não dá no Fabiano Olha o Wilson Falta marcada por ali Vem descendo O time dos homens No campo de ataque Vai tentar o terceiro gol Pra fazer Tentou o chute Cochilou na hora Nas mãos da goleira Gabrieli Michel Nas mãos ali Da goleira Gabrieli Fez o toque na marcação Itamar Faz aquele chute No vácuo Acabou perdendo a bola Vai fazer Pra fazer o terceiro gol Fez o toque Abriu Mas fez o toque errado E Houve um Sarrafo por ali Vai falar o Fabiano Não é Michel Picou o Sarrafo Na cara de pau Em cima do Não teve dó Vai ganhar o Fabiano Vai ganhar o vermelho Daqui a pouco Esse lançamento Boa jogada Olha a outra garotinha Lá Michel Vestidinho E foi no jogo de corpo Tem Abrinha lá É a filha do Beto Ou o filho do Beto Olha O Beto que tá apitando o jogo Apitando o jogo Hoje tá sendo a filha Hoje é a filha do Beto Com a vestimenta Ali Participando também da brincadeira O filho do Beto O Davi Filha do Beto O Davi Esse lançamento Recupera Lançamento feito Pra Show Elma Show Elma Show Elma por ali O toque mais Sentou Mas o Fabiano não foi feliz Na dominada de bola Né Michel Acabou não sendo feliz Levantando Fabiano Fabiano Tá ali só Na curtição Mostrando a calcinha preta Da jogadora Lá né Michel Calcinha não Aqui lá é um calçalão Michel Uma calcinha box Lá vem a Show Elma Show Elma por ali Ganhou arremesso lateral Feito Ladrão Henrique Ladrão Fez o toque Henrique No campo defensivo É a zaga aqui Dos homens Michel Tá parado aí Parado pra Tentar Tirar a bola De qualquer maneira Henrique 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 Recupera Vai tentar o chute Passou bonito Olha as mulheres Pra fazer o gol Não conseguiu No rebote Tá valendo tudo Consegue afastar Os princesos Que vinham Pro campo de ataque Ganha escanteio O Wilson Fez o domínio Fez o toque Pra fazer o terceiro gol Pintou bonito Vai tentar agora Tá valendo tudo O juiz Já Não vale ou vale Não vale Não vale Tava impedido lá Michel Pedimento marcado por ali Na verdade Eu acho que foi o Foi bom Não foi bom Não foi bom O Fabiano Tava ali Michel Ele não deveria Devolver pro Fabiano O Fabiano Tava impedido Tá impedido ali Não valeu Recuperou Pode ser agora Pra fazer o chute Olha o chute de longe Foi nas mãos Do goleiro Emerson Ali o Henrique Cobrando o time Dos princesos Ali que conseguiu afastar Ali fez o toque Superou o Wilson Boa jogada O Wilson vai tentar o chute de longe O Wilson Nas mãos Do grande Goleiro por ali É o Zé da Paz No campo de ataque Vai tentar Lançamento feito Tá valendo Davi Pra fazer o chute Davi Feito Boa jogada O mais engraçado Que o pessoal se diverte A torcida Se diverte muito Pega no pé Recuperou Olha o time dos princesos Time do Genebra Fabiano Deu o drible da vaca Pra fazer o terceiro gol Tocou Rolou Pra o Wilson Pra fazer o Wilson Apenas recuou Pro goleiro Fazendo o cruzamento Esse canteio Vai ser cobrado Sombrou bonito Buiu Fabiano Dentro da área Pra fazer o gol Vem Henrique Consegue afastar Cruzamento feito A bola pra dentro da área O toque de cabeça Gool Fabiano É o nome da fera Pra fazer o terceiro gol Pros homens Os homens Faz três em cima Dos princesos É claro que um jogo desse O resultado É o que menos importa Henrique Lançamento feito Vai tentar o chute Recuperou Lançamento dentro da área Pra diminuir o placar Mas acabou não dando certo Você vê Modelito hoje De vários jogadores Jogando por ali Meu cheiro Tá doendo Cara Ó Taca Deixa eu tirar um beijo Só um beijinho Vai ver Tona vai Lançamento feito Olha o toque Olha o time Dos princesos Pra fazer o gol Defendeu o goleiro Do reporte Gol Dos princesos O garotinho Por ali Fez o gol Três A dois Agora Olha aí Ó Autor do gol Aí Ó Com a sua comemoração Lá vem o Edson No pique Jogador por ali Vem descendo O Buiu Tentou Fazer o chute Pode fazer agora O gol de empate Pode sair Abriu A jogada Olha o autor do gol Pra fazer mais um Tá sozinho O time do Genebra Olha só Brincadeiras Tava ali O Nelson da padaria Tá o vereador Luiz Rapaziada aqui Incentivando O pessoal da prefeitura De Embu das Artes Prestigiando a brincadeira Da rapaziada Ah eles tão aí também Tão vendo aí Michel Tá assistindo o jogo Fabiano Fabiano ali Autor de um dos gols Buiu Fabiano de novo Pra fazer Fabiano Driblou O goleiro Pra fazer Fez gracinha O chute de longe Mas ali Em cima da linha Mas ali O Fabiano Tem que fazer o gol Ele fica dando Papai Noel Ali né Papai Noel Ou garçom Do jeito que vocês falam né Aí da padaria né Vem descendo Olha o Davi Por ali Grande jogador No campo de ataque Vem descendo Olha o princesa Vai tentar agora Olha o chute de longe Ia pra surpreender Viu a travessão E foi pra fora né Michel Perfeito Recupera Olha Fabiano Olha os tapas e beijos A garotinha segurou o Fabiano ali Michel Abraçou o Fabiano por trás Vamos a cobrança O Wilson Fez o toque Pra Michel Abriu Pra o Wilson de novo Aí o Wilson Nas mãos do roleiro Gabrieli Gabrieli Gabriela Esse ali é o lançamento Olha o gol de empate Agora pra fazer Pra fazer Sai dali O zagueirão Quem é o zagueirão Lá Michel O nome dele É o Bida É o Bida né É o Bida Chegou na hora certa A cobrança Descantei agora Mael Olha a bola Viajando Prêmio Gol De empate As garotas aí Olha o Wilson Na cobrança Eita Parecia uma gazela Ali né Michel Uma gazela voando Mas nunca vi Gazela vermelha Os seios Tampa os seios Ué Tampo os seios Tampo os seios Tudo é descarado Ainda hein Michel Tudo descarado Tá bem aí O Radão Soltou Pra Michel Olha o quarto Golaço Na trave Vem por ali Na trave No chão Foi de Não Na trave Ou pra fora Foi pra fora Vem pra fora E fim de jogo Vamos lá Bateu um papo Ué Buiu O que você achou do jogo aí Contra as meninas As meninas As meninas superaram Nós aí As meninas superaram Caramba Vocês não estão ganhando Nem das mulheres mais Tá difícil Tá difícil Meu centroavante não faz gol É isso aí Falou Buiu aí Agradeço Obrigado Boa Bora Vamos encontrar aqui Ligado na base Hoje Parabéns Sabiel Parabéns pelo seu trabalho Que isso Agradecer o Edson Esse jogo vai ficar na história Grandes amigos A gente vai fazer isso Sempre no ano Uma vez no ano Isso não tem preço Só de ver os amigos E agradecer a vocês Nós que agradecemos Edson Você tem que agradecer a vocês Beleza? Nós que agradecemos Mostrar aí Essa é da AVA Linear System Dez anos Aí tem o Bananas Combat Gamers Cartola Bar Assessoria Contar o André Grande Bananas Açaí Putz Let A camisa ficou show Edson Parabéns pelo seu trabalho É isso aí Deus abençoe vocês aí Irmão Tamo junto Tamo junto Obrigado Qual o seu nome mesmo? Lucas Lucas Feito um golaço aí Você estava de mulher No time das mulheres É Tem um cara No time das mulheres Tentando ajudar E acabou que eu consegui Fazer um gol Dias a Deus E é isso Muito obrigado É isso aí Tá aqui A goleira O garoto aqui A garota né Eu sei lá Natasha Caldeirão Natasha E aqui a goleira Gabriele Gabriele Paz Gabriele Paz Tem até Tem até a tatuagem Aqui Guilherme Luísa Esse jogo vai ficar na história Que o Gerapaz Final do ano Tá indo embora pro Nordeste Vou deixar esses amigos aqui Que estão tudo aqui no coração É isso aí Valeu mesmo a brincadeira Parabéns pra vocês Isso aí Ô Beto O que que você achou Do jogo aí Das meninas O jogo foi bom Das meninas Jogão 3x3 3x3 né Gollaço do molequinha Coloquei o moleque No segundo tempo O moleque fez um golaço Moleque não Menina Menininha fez o gol E vocês dois aí É infelizmente A rapaziada vai ser enquadrada Na lei Maria da penha Porque deram a sona em nós Mas Tá aguardado E você garotinha linda Opa Estamos aí A gente voltou pra arregaçar Hoje em cima desses babacas O povo tá perguntando Se você tem namorado Ainda não Tô na procura de um Olha só lá Tô com o cabejado na boca hoje É isso aí Olha aí Essa aqui é a Xoelma Xoelma aí Falando aí Bom jogo Xoelma fez umas gracinhas Lá com a bola Lá né É que é balada É isso O seio dela tá pulando Pro lado de fora Olha não pode não Tinha uma lá Que abriu o vestido Todinho Ficou jogando Com o seio de fora É a rapariguete A rapariguete Rapariguete É mais puta É Depois a gente faz Umas fotos aí Pra mandar vocês Pro book rosa Tá bom O papai tá bonito Tamo junto Dá uma entrevista ali Fala o papai jogou O papai jogou Que é o melhor Mas e ela Tá linda ou não Tá linda É a Juliana Tá Juliana Não Virou uma profrect Não Pra mim ela tá de Xoelma Tem a Joelma E tem a Xoelma Ela é Xoelma É a Cristiana É É que eu tenho vários nomes Né amiga É isso aí rapaziada Valeu brincadeira Tamo junto aí Abraço a todos Até a próxima E aí E aí E aí